O Ibaitelo mandou outro áudio aí, Janzão. Depois tem mais dois áudios, já fica cheio. Beleza, vou deixar tudo aqui já. Parabéns, Flo, pelo espaço democrático. Ministro, o presidente da Pfizer na CPI disse completamente o contrário de tudo que você falou. Você confirma então que o presidente da Pfizer mentiu? E qual é o interesse da Pfizer em mentir? Valeu, salve, Flo. Ele não mentiu, ele disse. Ele falou pelo contrário. O presidente da Pfizer deixou toda a oposição com raiva lá. Ele foi altamente atacado pelos senadores da oposição que queriam que ele falasse que o governo foi contra. Ele apenas disse realmente sim, nós mandamos uns e-mails antes. E o e-mail só foi ser respondido tantos dias depois. E isso foi o que ele falou. Mas vem de fato o que eu disse. Ali naquele momento não existia vacina. Em agosto de 2020 não estava nem perto de ter vacina. A primeira foi 8 de dezembro. Então o governo não foi omisso em não ter comprado a vacina em agosto. Porque ali ele já tinha comprado 100 milhões de doses da AstraZeneca. Então ele já tinha feito um aporte alto, um MP de 2.5 bi para fazer isso, depois a da Covax Facility. E a Pfizer, eles mudaram a quem foi para lá. Eu falei isso na entrevista aqui hoje. Quem foi para lá foi o presidente da América do Sul para a CPI. E o governo não negociou com ele. Foi o ministro Paulo Guedes, o presidente Roberto Campos, o Banco Central, o presidente da República. Ligaram direto para o CEO Global, reclamando da negociação que estava sendo feita pelo presidente da América do Sul, que estava oferecendo poucas vacinas pelo que o Brasil precisava. E eles aumentaram o número com o CEO Global e foi feita a compra. Tu sabe quando é que foi que os caras fecharam o negócio para comprar a AstraZeneca? Junho de 2020. Junho de 2020. Que foi feito o acordo que o governo fez um MP de 2 bi para fazer o consórcio, para produzir a AstraZeneca aqui com o Instituto Nacional. Foi feito ali, foi um MP de 1.9, foi 1.9 bilhões. Foi feito em junho do ano passado. Que foi feito exatamente para comprar 100 milhões de AstraZeneca com a Fiocruz. O acordo com a Fiocruz. Então foi feito assim que começaram a falar de vacina e tal. Um ano atrás. Foi quando os caras... Já garantiu 100 milhões ali. Mais 202 quando ficasse pronto. Que agora está sendo feito. Você vê a Fiocruz está produzindo 1 milhão por dia. O ano que vem a gente vai ter Covid. Todos os anos agora. Enquanto não tiver o remédio que cure, a gente vai ter que ter vacina todos os anos. Que é complicado ter um vírus e tal. E a gente é o quinto país do mundo que vai ser autossuficiente. A gente vai chegar ano que vem, até o meio do ano a gente vai ter vacinado o Brasil inteiro. Com vacina feita no próprio país. Aquela questão do IFA, por exemplo. Que a gente precisava do IFA da Índia e da China. Não vai precisar. Porque a gente vai produzir agora em outubro, já vai ser a primeira vacina 100% nacional. Então, assim... Está falando da Butanvac? Não, é a AstraZeneca. Vai ser a primeira. Ah, é? A vacina AstraZeneca em outubro, a gente vai ter uma vacina 100% nacional. Com o IFA nacional. Já está sendo produzido o IFA. O que é o IFA? O IFA é a célula-mãe. É o insumo farmacêutico ativo. É o princípio ativo para fazer a vacina. É a matéria-prima. É a matéria-prima. Isso aí. Mas é bem isso que você falou, Igor. Insumo farmacêutico ativo. É boa. Porque a gente só tem hoje vacinas com IFA que são produzidos na Índia e na China. A gente só tem hoje vacinas com IFA.